O lançamento oficial da 47ª Expo Inter foi realizado essa semana na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Café da manhã especial, churrasco no fogo de chão, música tradicional e apresentações típicas gaúchas. Até as grandes estrelas da festa marcaram presença. Uma comemoração especial para relembrar o local que por muitos anos foi sede da Expo Inter. Durante 60 anos, entre 1909 e 1969, a Exposição Agropecuária de Porto Alegre, hoje Expo Inter, foi realizada aqui neste local, na época conhecido como Parque de Exposições Menino Deus e hoje fica a sede da Secretaria da Agricultura. A expectativa é muito positiva, mesmo com as dificuldades que tivemos no parque, o parque vai estar melhor do que esteve na edição passada. E após esta edição ainda teremos melhorias no parque, mas o parque vai receber muito bem as pessoas, muitas coisas novas, reformadas, melhoradas. É aquilo que o governador falou, nós saímos melhores quando enfrentamos uma grande dificuldade. Bom se não precisássemos enfrentar, mas quando nós enfrentamos nós saímos melhores. E vamos sair melhor desta dificuldade que está nos apresentando. E a expectativa, de fato, é de bons negócios, de uma grande movimentação, com os shows que agora, primeira vez, estamos apresentando. E, logicamente, tudo isso vai fazer com que o ânimo do povo gaúcho se enxergue lá na Expo Inter e possa, cada um da sua forma, da melhor forma, fazer dentro da sua função o melhor, para que todos juntos possamos vencer. E vamos vencer. Fé e resiliência é característica do povo gaúcho. A 47ª edição da feira destaca a força e a superação do povo gaúcho. É uma multifeira, multissetorial, ela gera o encontro de todos os elos desta grande cadeia produtiva, tão impactada que é pelo agronegócio, base da nossa economia gaúcha. E, por si só, isso já justifica que a gente não abra mão da realização de uma grande Expo Inter. Mesmo quando nós tínhamos um cenário ainda desafiador, dentro da calamidade, nós olhávamos para o horizonte e não abríamos mão de fazer esta edição da Expo Inter, porque ela tem uma relevância, em termos de resultados econômicos, fundamental para o nosso Estado. No ano em que comemora 25 anos de realização, um dos espaços mais procurados nas grandes feiras do Estado, o Pavilhão da Agricultura Familiar vai receber um novo recorde de expositores. A nossa vez temos um sabor ainda especial, que é a retomada, que é o recomeço depois da nossa calamidade, e com uma remodelação no parque que oportunizou que todas as inscrições fossem atendidas. Pela primeira vez na história não haverá escolha daqueles que se inscreveram por falta de espaço. Todas as 413 agroindústrias que apresentaram a intenção de participar da Expo Inter foram contempladas com 25% a mais de espaço, sem prejuízo algum ao espaço interno dos feirantes, apenas uma remodelação dos espaços ociosos dentro do pavilhão, e com novidades que promete chegar aí, atraindo o gosto de todos os consumidores que por ali passam. Aliada ao tema da feira, a Emater vai destacar o enfrentamento às mudanças climáticas. Importante o ato de lançamento da Expo Inter, a Emater que tem uma participação sempre muito grande, muito importante no espaço da Emater, com as temáticas que são apresentadas, tanto do desenvolvimento econômico, temáticas da área social e temáticas da área ambiental. Então, se tem uma grande expectativa para essa Expo Inter, até porque se sai de um período bastante difícil que o Estado do Rio Grande do Sul vivenciou no primeiro semestre com a calamidade, que atingiu bastante a agricultura do Rio Grande do Sul. Então, esse momento da Expo Inter também é um momento para recomeço, é um momento para apresentar a pujância da agricultura familiar, de todas as categorias da agricultura, e a Emater tem uma participação sempre bastante importante no espaço da Emater e também no pavilhão da Agroindústria Familiar, com o trabalho que é prospectado e desenvolvido com as agroindústrias do Programa de Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, os preparativos estão a mil aqui no Parque de Exposições, a CIS Brasil e Nisteio. A Emater se prepara para mais uma edição da feira, ajustando todos os detalhes para receber o público aqui na Casa Institucional. Faltando uma semana para a abertura dos portões e início da 47ª Expo Inter, estamos aí nos preparativos finais, organizando tudo aqui na Casa Institucional, no espaço da Emater, aqui no Parque de Assis Brasil. Esse ano a Emater traz aqui para o Parque de Clima do enfrentamento, as mudanças climáticas, impactos com a sociedade gaúcha e do serviço da extensão rural. Então, o distante está convidado a conhecer, a aproximar, a visitar o nosso espaço, para conhecer um pouco do que a Emater vem fazendo já há muitos anos nessa temática do enfrentamento. Especialmente esse ano, né, Rodrigo, em que o Rio Grande do Sul passou por essa enchente histórica, né, muitos produtores foram atingidos e aqui eles podem também encontrar algumas respostas, né, e alguns caminhos para seguir, né, depois de tudo isso que você sabe. Nós estamos preparando o parque para ser um espaço de acolhida para os agricultores, para os agricultores, toda a população, nesse sentimento mesmo de reconstrução que a gente está passando pelo Estado. Então, todas as nossas parcelas, nossos espaços aqui estão sendo preparados para que o agricultor venha em conta, né, algumas respostas já para aquelas questões, né, da sua produção, da sua organização, do acesso às políticas públicas, dos canais de comercialização. Então, a gente está com uma pegada que a gente chama de uma pegada ecológica, né, provocando todas as parcelas a pensarem isso, né, quais as respostas nós precisamos nesse momento de reconstrução. Então, a gente pode destacar aqui as técnicas de manejo de solo, as técnicas aí de reconstrução de ATPs, né, nós vamos estar aqui com a questão da produção animal, da recuperação de passagem, do uso de bioinsumos, dos sistemas agroflorestais, produção de flores, a questão da produção de mel, a questão da produção de plantas medicinais, a preservação da biodiversidade, entre muitos poucos temas. Esse ano, em especial, também um destaque para os nossos pescadores artesanais, tiveram um papel muito importante durante a cheia, tanto no resultado de salvamento de pessoas, mas também, né, de identificar, né, como que é a dinâmica das nossas águas. O pescador está no seu dia a dia, no seu trabalho ali, convivendo nesse território que são as águas, tanto externas como as águas interiores. Então, é um espaço que está com muitas propostas, né, a gente está preparando para ficar muito bonito, e estamos convidando todo mundo a vir tomar um chimarrão conosco aqui também, esse ano a temática da erva mate, como um símbolo do acolhimento gaúcho, a gente vai estar aí com a temática da erva mate, fornecendo erva mate, água quente, e também apresentando os cinco polos ervateiros do Rio Grande do Sul, que a EMATER tem um trabalho de certificação de erva mate. Então, nesse sentido, assim, estão todos convidados, faltando uma semana, e tem bastante coisa para fazer, fomos afetados aqui pelas águas também, mas estamos também nesse processo de reconstrução, convidando todos e todas, né, para nos visitarem e também estarem abertos aí para o nosso diálogo. A nossa expectativa é muito grande, principalmente porque nós estamos mostrando mais uma vez quem somos, a garra do povo gaúcho, a garra dos nossos colegas na EMATER, estamos com um espaço muito bonito, nós conseguimos recuperar tudo o que tínhamos que recuperar no nosso espaço, e além disso, além de todas as parcelas de mostrar nessa Expo Inter, todas as atividades que fazemos pelo Estado inteiro do Rio Grande do Sul, nós temos a questão da água indústria familiar, são 427 água indústrias que estarão lá, é um recorde, né, e essas água indústrias todas têm a mão da EMATER por trás. Então, é um trabalho muito importante, significativo, que vai mostrar para todo mundo que vier à Expo Inter, quem somos e a que nós viemos nesse Estado, nesse mundo, para fazer mudanças, para trazer transformação na vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto